Você quer fazer poções de uma forma super simples, fácil e rápida? Então, nesse vídeo eu vou te ensinar como que você pode construir uma micro-farm de poções pro Minecraft Bedrock Edition. Ou seja, todo mundo que joga em console, celular, Windows 10, vai conseguir fazer esse modelo aqui, que é muito simples e fácil de fazer. E se você gosta de tutoriais de Minecraft Bedrock, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e vem, vem fazer parte da maior comunidade de Minecraft Bedrock do Brasil. Entra aqui no nosso site também, que é sensacional, tem várias ferramentas e tem o modelo dessa farm que eu vou te ensinar aqui pra você baixar e fazer no seu mundo. É bem mais fácil do que você seguir o tutorial passo a passo, hein? E antes de começar o tutorial, eu vou te falar como ela funciona. Bom, como vocês estão vendo, ela é uma micro-farm bem pequena, então é bem fácil de você conseguir todos os itens aí que você vai utilizar pra poder fazê-la. Aqui é onde a gente vai colocar as nossas garrafas de água. Aqui embaixo é onde a gente vai pegar as nossas poções. E aí, de acordo com a poção que você quer fazer, você vai precisar de uma quantidade de ingrediente. E aí, se você não sabe muito bem quais ingredientes utilizar pra fazer quais poções, você pode utilizar o nosso guide, tá? Pra quem tem o pack do Dio instalado no Minecraft Bedrock, que é uma textura, vai ter essa opção aqui que eu vou te mostrar agora. Se você vier aqui no suporte de poções e entrar nele, você vai ter um guia de poções. Então, desse lado de cá, a gente vê ali os itens que a gente precisa pra poder fazer uma poção de nível 2, ou pra ela durar mais tempo, ou pra ela ser arremessável. E desse lado de cá, a gente tem os tipos de poções. Então, toda poção que você for fazer, você vai precisar do fungo do Nether. Então, o fungo do Nether é um combustível padrão. Você também vai precisar de uma garrafa de água e pó de chamas, que é o que mantém o suporte de poções ligado, né? Então, se você quer fazer uma poção da força, você vai precisar de pó de chamas. Se você quer fazer, por exemplo, de resistência ao fogo, você vai precisar de creme de magma. E aqui, ó, tem algumas poções de poção da invisibilidade, que você, além de precisar da cenoura dourada, você também vai precisar do olho de aranha fermentado, tá? Então, todas as poções de cá vão precisar do olho de aranha fermentado pra você fazer. Então, com isso, você vai saber a quantidade de ingredientes que você vai precisar. E aqui tem uma ordem específica. Esse aqui é o liberador, onde você vai colocar o primeiro ingrediente. Esse aqui é o segundo e esse aqui, se houver o terceiro ingrediente, tá? Aqui atrás, a gente ainda tem o liberador, onde você vai colocar o seu fungo do Nether. Então, chega de blá, blá, blá. E agora, vamos olhar os itens que a gente precisa pra poder fazer esse modelo. Ah, e lembrando, tá? Esse modelo não foi criado por mim. O link do criador tá aqui na descrição também. É um vídeo de outra língua, por isso que eu trouxe a versão brasileira pra você. Pra fazer essa belezinha, você vai precisar de um porco. Não, a gente não vai precisar de um porco. A gente vai precisar aqui, ó, desses itens, tá? São poucos itens e é lógico, né? Os itens das poções que você quer fazer também. Mas, como você pode ver, ela é bem compacta. E ela faz todos os tipos de poções, tá? Então, dois pistões aderentes, dois blocos de redstone, dois barris, seis placas. As placas é só pra você lembrar qual é a ordem que você vai colocar os ingredientes, senão você não vai conseguir fazer sua poção direito. Uma moldura, um suporte de poções, três funis, quatro liberadores, um botão, um bloco de construção qualquer, pode ser qualquer bloco de construção. E uma escada também pode ser qualquer escada, beleza? Além disso, você vai precisar de pó de chamas pra poder fazer o suporte de poções funcionar. E também o fungo do Nether pra poder fazer as suas poções. E a primeira coisa que você vai fazer é colocar um barril onde você vai pegar as suas poções. Vamos pegar aqui o funil, colocar mirado nele. O suporte de armaduras aqui em cima. Aqui a gente vai colocar um funil na frente, assim. E um funil aqui em cima dele, tá? Do seu lado esquerdo, você pode colocar um funil mirado exatamente assim. Desse lado de cá, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai colocar um pistão, um bloco de redstone. Aqui desse lado, você vai colocar um bloco de apoio, um pistão e um bloco de redstone. Exatamente assim. Aqui na frente, a gente vai colocar uma escada, um bloco de concreto. E em cima desse bloco de concreto, você já vai colocar o seu botão. E agora tá na hora da gente colocar os nossos liberadores. Então você vai colocar um bloco de apoio aqui e vai colocar um liberador mirado pra cá. Pode quebrar esse bloco aqui. Você vai colocar um liberador aqui atrás, mirado pra esse funil. Olha lá, tem que estar com a boquinha pra cá. Um do lado dele, assim. Aqui embaixo, vai colocar um bloco e um liberador mirado para cima, tá? E pode quebrar esse bloco de apoio que você colocou ali. É muito importante que todos eles estejam mirados no local certo. E pra gente finalizar, aqui em cima é onde a gente vai colocar o nosso último barril. E agora a gente vai sinalizar pra você colocar os ingredientes nos locais corretos. Então esse liberador aqui é o liberador de fungo do nether. Então esse aqui é onde você vai colocar o seu fungo do nether. Vou até colocar ele aqui dentro já. Vamos entrar aqui no suporte de poções e já colocar o nosso pó de chamas. Beleza? Já tá ativo. Esse aqui, ó, é onde a gente vai colocar a nossa garrafa de água. Então vamos entrar aqui e colocar várias garrafas de água. É sempre bom encher, tá? Então tem isso aqui completamente cheio de garrafa de água. Agora esse liberador do lado de cá, onde você vai colocar o seu primeiro ingrediente. Boa. Esse aqui de baixo é onde você vai colocar o seu segundo ingrediente. Boa. E esse aqui é onde você vai colocar o seu terceiro ingrediente. Maravilha. E agora vamos testar pra ver se a nossa máquina tá funcionando bonitinho. Então vamos entrar aqui e vamos ver, ó. Pra fazer uma porção de invisibilidade, eu vou precisar de cenoura dourada. Depois eu vou precisar de olho de aranha fermentado. E eu quero que ela dure mais tempo. Então eu vou utilizar o pó de redstone. Então já selecionei esses ingredientes aqui, ó. Agora aqui na nossa máquina, vamos colocar o nosso primeiro ingrediente aqui. O nosso segundo ingrediente aqui embaixo. E o nosso terceiro ingrediente neste local aqui. Maravilha, cara. Agora é só vir aqui, apertar esse botão. Aí a primeira vez que você fizer, vai vir aqui essas garrafas de água. Você pode subir elas aqui. Tá? Só na primeira vez. E aí, ó. Já tá fazendo ali as nossas poções. E voilá. Acabou aqui de fazer as nossas poções. A gente tem uma porção da invisibilidade de 8 minutos. Que inclusive vai ser uma das poções úteis pra atualização Minecraft 1.21, que deve chegar em junho. Então agora é só apertar esse botão aqui, ó. Que essas poções vão vir pra cá. E já vai fazer novas poções ali pra gente. Então vai fazer mais poções de invisibilidade. E se você tá se perguntando pra que você vai utilizar uma máquina como essa, toda vez que você vai sair pra uma aventura, você vai desbravar o mar, ou você vai pro Nether, você vai precisar de uma poção. Seja pra poder respirar mais tempo debaixo d'água, ou seja pra ter uma resistência ao fogo, ou seja pra poder se esconder de mobs, por exemplo. Então é muito bom ter uma máquina dessa. E inclusive você pode fazer até numa arena PvP pra você dar poções pros jogadores antes do início da batalha. Então se você gostou desse tutorial, não se esqueça de deixar o like aqui, se inscrever aqui no canal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um beijo no coração, um forte abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho